Música Nasceu, soa, tos de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos da alcomina Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Cresce o filho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Independência, independência ou morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam